Amigos da TV Guarani, a nossa equipe de reportagens vê até o curso de saúde, a unidade básica de saúde aqui do bairro de Lagoa Seca. Essa unidade de saúde que foi entregue há cerca de 15 a 20 dias por o então prefeito Marcos Paixão. Conversar aqui com a coordenadora dos PSFs aqui do município de Pacaju, a doutora Erlita, que relata pra gente como é que está o atendimento, tem médico, a questão do atendimento odontológico, enfim doutora, bom dia. Pronto, bom dia a todos. Aqui na Lagoa Seca foi inaugurado, está com uns 15 dias realmente, e a gente tem atendimento médico, certo, de enfermagem também e o dentista, certo, esse atendimento é feito de segunda a quinta, certo, na sexta não tem médico, mas tem o atendimento de enfermeiro, certo, e dentista. O médico é porque ele é do programa, certo, o programa Mais Médico, e ele realmente, ele tem um dia, né, pra estudos, pra cursos, certo. Doutora, eu lhe pergunto, dentre os serviços que são oferecidos nesse PSF, qual o mais comum, a questão odontológica, funciona normalmente? É, a questão odontológica, né, ela funciona normalmente, certo, e assim, aqui desse posto está tudo ok, é o doutor Bruno, certo, o dentista daqui. E é também o horário de segunda a sexta-feira, os dois turnos. Eu lhe pergunto, outro detalhe também que chama a atenção, porque aqui essa unidade de saúde, ela abrange assim várias áreas, dentre as áreas, né, que faz parte desse posto, o que que poderemos assim destacar? É, a área que você está dizendo, o que é que atende, atendimentos, não é isso? Pronto, a gente faz a prevenção, né, ginecológica, nós temos atendimento de poericultura, que é de crianças de 0 a 2 anos de idade, temos os atendimentos de pré-natal, certo, atendimento a gestantes, visita domiciliar, né, atendimento médico, demanda livre também, certo? Obrigado doutora, doutora Rita, pelas informações, ressaltamos também que essa unidade de saúde, ela cobra essa área aqui que compreende, cavalaria, lagoa seca, buriti, buriti dos esmeros, enfim. E agora justamente, nós iremos conversar com algumas pessoas que estão nesse momento sendo atendido aqui nessa unidade de saúde. Para você ter uma ideia do atendimento que é realizado aqui nessa unidade de saúde, conversar com algumas pessoas, né, ó, é bom que se diga, viu, aqui estaria sempre lotado, mas aí a nossa equipe chegou e algumas pessoas preferiram não sair. Conversar com a Tonha aqui, Tonha, como que é o atendimento do dia a dia desse posto? Bom dia. Rapaz, aqui é excelente, desde o atendimento da recepção, o médico é muito bom. Para falar a verdade, Chiquinho, o atendimento daqui é melhor do que do hospital novo, porque por ser um hospital que está entregue às baratas, o posto de saúde está dando de 10 a 0. Que é, sim, satisfatório para vocês que residem aqui, né, Tonha? Para mim aqui o posto está sendo nota 10, quanto ao atendimento dos médicos, de recepcionistas, enfim, de todos os profissionais daqui, até agora eu não tenho queixa. Para falar a verdade, a nota que eu daria aqui é 10 para todos. Obrigado, Tonha, pelas informações, enfim, não sei se mais alguém queria falar com a gente. É, o seguinte, estamos aqui para pegar... Doutor, como que é o atendimento aqui? É que é o médico que atende aqui nessa unidade do hospital, doutor, devido à autorização da doutora André, que estamos aqui, que é a coordenadora do posto. Como que é o atendimento aqui no dia a dia? Diário. Ótimo. Fala aquela agenda. A gente, você não tem o que tem que falar. O senhor... A população, você não tem o que tem que falar. O senhor cubano? É isso. Mas como é que está assim o negojado do dia a dia? Já dá para desenrolar direitinho, assim, no Brasil? Tá. Bom, ótimo. Obrigado, doutor. Você nota aí que, na verdade, ele comunica, mas assim, com uma certa dificuldade, mas o mais importante ele tem é a carisma e o atendimento, né? Né, Tonha? Pense no médico humano. Isso que é o mais importante. O mais importante na área da medicina é a humanidade do profissional, e ele tem de sobra. A questão... A ciência de atender o paciente, quer dizer, onde no hospital novo, que eu já fui várias vezes, eu não vejo isso em nenhum profissional. Humanidade, paciência e respeito. Não vejo isso lá. E aqui, por ser um posto, ser pequeno, bem organizado, sinceramente, dá de 10. Dá de lavada, como diz. Dá de lavada no hospital novo aqui. Obrigado. A teatória que sempre precisa, sempre procura essa unidade de saúde para justamente ser atendida. E é isso. O trabalho do dia a dia de um posto de saúde é assim. Eu volto com você, aí no estúdio.